Os moradores da rua José Mariano Feitosa, no bairro Bela Vista, em Santa Cruz do Capibaribe, estão tendo que conviver com uma situação delicada. É que um esgoto a céu aberto tem trazido prejuízos para a população. E eu vou conversar com uma das moradoras, a dona Margarida. Margarida, uma situação bem séria que vocês estão enfrentando aqui. Porque assim, há um longo tempo a gente cobra melhorias. Inclusive já foram feitas algumas reparações, só que não foi adequado o que a prefeitura, o secretário anterior, Edgar, fez. Que ele até fez. Só que está uma rua sem saída, como vocês podem ver, esgoto a céu aberto. O meu empreendimento aqui sendo prejudicado, porque o secretário atual, Marcelo Comaru, mandou colocar várias metralhas. Inclusive, até mato criou que não foi espalhado. A rua que estava com saída, que Edgar anterior tinha feito, se encontra, como vocês estão vendo, não passa nenhuma moto. E é isso a situação, né? Cada dia pior. Eu sou uma das mais prejudicadas, porque meu empreendimento fica aqui, todas as águas de esgoto e chuva ficam ao redor do meu empreendimento e a gente fica de mãos atadas. Já foi feito baixo assinado, eu tinha retirado diante do que o prefeito tinha pedido para o secretário fazer, só que não foi suficiente. Inclusive, agora eu voltei à Secretaria Pública, que agora fugiu o nome, o tribunal, e pedi para reabrir o processo, para ver se a coisa anda, porque é muitos anos de muita busca do poder público. Inclusive, meus IPTUs estão em dias, porque aí eu cobro melhorias, que é um dever meu como cidadã santacruzense. Se eu pago IPTU, eu tenho o direito de fazer cobranças. E é isso, por isso que eu chamei vocês aqui, para diante de mão, diante das redes sociais, ver se se faz alguma coisa com urgência, porque cada dia a coisa se torna pior. Então, a Prefeitura e o Ministério Público já foram procurados e nada ainda foi solucionado definitivamente? Não, até agora não, entendeu? Inclusive, eles pediram até para mandar vídeo, a promotoria pública, eu mandei novamente, e eles vão reabrir o processo. Porque, como vocês bem vêm, a situação como está, não é coisa de minha cabeça. É uma coisa absurda. Aqui, logo em frente, colocaram os carroceiros do calçadão e o mato está tomando conta. Mato, esgoto, que esconde até uma pessoa aqui por trás. E é essa situação que se encontra. Contribui para a criminalidade também, é uma rota que dá acesso ao Moda Center, a alta das horas ao calçadão e os comerciantes também ficam prejudicados. É, inclusive, quinta-feira, dia 11 agora, eu estava aqui vendo essa situação e ia chegando um ônibus de pessoas que compram, né, que queiram que não deixem dinheiro na nossa cidade. E porque esse bairro aqui é cheio de dormitórios, né, dormitórios, depósitos, e aqui é assim que se encontra. As pessoas que vêm de fora, que conseguem circular aqui por perto, vê a situação. É Muriçoca, é Barata, quem mora aqui é quem conta. Porque, assim, como eu não moro aqui, é só meu empreendimento, por isso que eu cobro por mudanças e por reparo, né, porque, assim, é uma coisa absurda. Uma coisa absurda, que aqui, como você bem falou, aqui é o centro do comércio de Santa Cruz. Aqui é o coração de Santa Cruz. Aqui é que a gente arruma o pão de cada dia. Pelo menos é isso que eu entendo. A Secretaria de Serviços Públicos informou que está ciente da situação na localidade. Ainda segundo a pasta, este é um problema que resulta da entrega inadequada da estrutura de saneamento por parte do loteamento responsável pela área. A Secretaria destacou que está realizando estudos detalhados para resolver a questão. No entanto, devido à complexidade do problema, não será possível solucioná-lo de forma imediata. A pasta reforçou também que a resolução deste problema está nos planos da Secretaria, que está empenhada em encontrar soluções eficazes para o saneamento do local.